A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós dando continuidade da segunda parte da obra Evolução em Dois Mundos, cujo título hoje, no capítulo 12, fala sobre diferenciação dos sexos. A gente sempre vai explicando para aqueles companheiros que estão chegando agora para estudar, que essa obra é composta de duas partes. Nessa segunda parte, estão lançadas perguntas a André Luiz e as perguntas são respondidas, ora, pelo médium Francisco Anderson Xavier, ora, pelo médium Valdo Vieira. Inclusive, o capítulo 11, que o título é Conduta Afetiva, foi uma mensagem recebida no dia 28 de maio de 1958, em Uberaba, quer dizer, através do médium Valdo Vieira. Já de hoje, é uma mensagem que foi recebida em Pedro Leopoldo, em 1º de junho de 1958. Então, Pedro Leopoldo é através de Francisco Cândido Xavier. E na diferenciação dos sexos, perguntaram assim a André Luiz, como se iniciou a diferenciação dos sexos? E ele responde assim, os princípios espirituais, nos primórdios da organização planetária, traziam, na constituição que lhes era própria, a condição que poderemos nomear por teor de força, expressando qualidades predominantes, ativas ou passivas. E aí, a gente vai lembrando daquele começozinho, lembra? Desde a ameba, em que ele vai falando depois do aparecimento da diferenciação, as divisões, as mitoses, as segmentações. Ele vai dizendo, então, novamente, vamos nós lembrando bem. Tudo é obra de construção através do tempo, através dos milênios. E muitas vezes a gente quer que a nossa vida seja algo no estalar de dedos. E isso faz com que a gente comece a pensar em desenvolver um processo de autoaceitação. Paciência com a gente mesmo. Tudo tem um desenvolvimento. E a gente, às vezes, não pensa nesse desenvolvimento no tocante à nossa evolução moral, à aquisição de novos hábitos, à adaptação à ideia do bem. É muito interessante. A gente, às vezes, se confunde tanto com tantas ideias, comportamentos, sentimentos perturbadores, que a gente esquece do nosso origem, do nosso envolvimento, da nossa necessidade do bem. Então, quando ele vem dizendo essas qualidades predominantemente passivas ou ativas, isso foi sendo desenvolvido ao longo do nosso desenvolvimento, ao longo da nossa evolução antropológica, ou a gente poderia colocar antropológica e espiritual. Já que a gente não está vendo só sobre o aspecto físico, mas a gente está vendo sobre o aspecto da estruturação do nosso psiquismo. E ele diz um pouquinho mais. E entendendo-se que a evolução é sempre sustentada pelas inteligências superiores, em movimentação ascendente. E eu vou parar no meio da vírgula. Se está errado, eu vou parar. Dá licença, amigos da língua portuguesa. Olha só. A evolução é sempre sustentada pelas inteligências superiores em movimentação ascendente. Sustentada não quer dizer que o trabalho de casa seja deles. O trabalho é nosso. Mas essa sustentação, nós necessitamos reconhecer. Nossa evolução é sustentada por inteligências superiores. Por que eu tenho que reconhecer, gente? Trabalhar a humildade? Também. Mas existe algo que eu acho, assim, bem de muita relevância, né? É a gente saber, naquele momento da nossa dificuldade, naquele momento que parece que não vai dar, e a movimentação é ascendente, eu posso parar e pensar assim, olha só, não vou conseguir chegar ao topo da montanha, nem ao topo da escada. Mas, por favor, será que vocês podem me auxiliar, me fortalecer, para pelo menos eu subir mais um degrau? Para pelo menos eu dar mais um passinho? Se for, se estiver dentro das minhas possibilidades, porque aí a sustentação é para isso, gente. A sustentação é para aquilo que eu posso, mas a sustentação também é para que eu possa parar sem culpas, parar sem culpas. Então, a sustentação é para que eu fique bem. Então, essa movimentação é ascendente. Desde as primeiras horas da reprodução sexuada, começou, sob a direção delas, a formação dos órgãos masculinos e femininos, que culminaram morfologicamente nas províncias genéticas do homem e da mulher na atualidade. Então, toda essa configuração que nós temos hoje, que nos caracteriza, que nos identifica em termos de gênero, tudo isso foi trabalhado ao longo dos milênios. Então, qualidades ou forças predominantemente ativas ou passivas, e foi havendo desenvolvimento até, e o desenvolvimento através do que? Das espécies, né? No vegetal, nós temos essa configuração de nisseu, androceu, né? Nos animais, do dedo mais simples até os mais complexos, que é essa nossa configuração humana. Então, muito trabalho, gente, muito trabalho. E aí, a gente fica pensando, às vezes, né, quando a gente reclama dos nossos posicionamentos. Quantas de nós, né, quantas de nós, meninas, reclamamos de processo menstrual, de processo gestacional, de processo, e a gente, às vezes, reclama sem perceber que há uma utilidade. A utilidade é para o progresso e para chegarmos até essa posição, que é relativamente confortável, porque é humana, houve um trabalho de sustentação, de supervisão, de aproveitamento dessas inteligências superiores. E a inteligência superior, ela não vai fazer nada inferior, nada que seja ruim, mas ela vai fazer o quê? Ela vai proporcionar tudo aquilo que for adequada para o nosso progresso, para a nossa elevação. E ele continua nos falando assim. Não podemos esquecer, porém, que o trabalho evolutivo no aperfeiçoamento fisiológico das criaturas terrestres, ainda não foi terminado, prosseguindo, como é natural, no espaço e no tempo. E aqui é algo muito lindo, muito lindo mesmo. Alguns de nós, algumas de nós, e aí eu vou falar dessa condição feminina, né, que é que eu experimento nessa reencarnação, reclamamos das questões menstruais, das questões gestacionais, das questões do puerpério, né, das questões da menopausa, e a gente fala assim, mas como é que pode? E eu já ouvi a gente falar, né, isso foi inventado pelo diabo, não é possível que Deus tenha inventado uma coisa assim para a gente sofrer tanto. Nós vamos observar assim, primeiro é uma diferenciação, né, e segundo, nesse nosso momento, essa tomada de consciência, ela é importante, e vamos perceber que tanto é pro progresso, no outro dia, tomei assim, conhecimento de uma forma mais clara, a questão do puerpério, né, que é essa parte pós-parto, que é uma situação desconfortável para a mulher, né, para a maioria das mulheres, e muitas vezes gerava até culpa, porque nas revistas, a mídia aparece, a criatura acabou de ter o bebê sorrindo, né, feliz, e muitas companheiras se sentiam culpadas por não estar sentindo aquela felicidade, por estar sentindo um grande desconforto, que na verdade era apresentada de uma forma estranha, até a pessoa colocar em dúvida se amava mesmo o filho, olha os complexos que geravam em termos desse tipo de propaganda, dessa imagem, né, e muitas vezes, dentro das famílias, dentro do trabalho de educação, não havia esclarecimento dessa questão, e aí hoje a gente tem toda uma ciência estudando e divulgando, ajudando o quê? A mulher, né, dentro do seu psiquismo, do que está acontecendo, ela identificar, ver o que acontece com outras pessoas também, que aquele momento irá passar, irá passar e ela vai ficar bem, que é perfeitamente natural que ela assim se sinta, então isso aí já é um ponto importantíssimo de evolução, meus amigos, de evolução, de conforto. Então aquilo que era culpa, que era angústia, que se transformava muitas vezes num lamento e até num complexo muito grande, com o tempo, com o esclarecimento, com a evolução, vai mudando a configuração e até os apoios psicológicos, os apoios fisioterápicos, tudo isso para que a pessoa se sinta melhor. Então, olha essa sustentação da questão evolutiva ocorrendo. E é interessante que esse movimento, a ciência, explicando, explicando de uma forma geral, os próprios parceiros, os próprios pais, né, começam a entender isso. E entendendo o que acontece, ele se torna mais cooperativo, os companheiros, né, o entendimento do relacionamento também vai melhorando, porque ele sabe o que está acontecendo ali naquela hora. Então, gente, esse movimento todo é sustentado pelas inteligências superiores, né, e essa nossa configuração, ela vai se tornando mais confortável no momento que a gente vai tendo conhecimento e entendimento das próprias leis que regem essa nossa vida, esse nosso corpo físico. Então, isso vai, é um progresso a que chegamos e que com certeza está nos dando essa qualidade de vida. E a gente fica pensando assim, e anteriormente, nós mesmos, é gênero humano, quanto sofrimento, não precisa ir muito não, no século passado, no século retrasado, em que não havia nada, nada claro, né, até pela falta de conhecimento, de esclarecimento de busca. Quanto sofrimento houve e hoje nós estamos tendo alívio dessas questões. Tudo isso é evolução, meus amigos. Tudo isso é a volta, é a busca do equilíbrio, né, é o ajustamento da lei de Deus, graças ao sustento dessas inteligências superiores. E assim, amigos, estamos nós, pelas ondas queridas da Rádio de Janeiro, no estudo da obra evolução em dois mundos. Hoje, estamos estudando a segunda parte, estamos estudando essa segunda parte, que nos fala das questões que são apresentadas a André Luiz. Estamos, então, no capítulo 12, cujo título é Diferenciação dos Sexos. E André Luiz responde a questão, como se iniciou a diferenciação dos sexos? E ele continua dizendo assim para nós. Não podemos esquecer, porém, que o trabalho evolutivo no aperfeiçoamento fisiológico das criaturas terrestres ainda não foi terminado. Prosseguindo como é natural, no espaço e no tempo. Então, gente, isso é muito bom, né? Ainda não foi terminado. E aí, quem não é recanacionista, assim, o que é que eu tenho a ver com isso? Aí, quando terminar, eu já morri, quando melhorar, eu já morri. Mas a gente sabe que o nosso processo reencarnatório não acabou. A gente vai e volta, vai e volta. Só de saber que a gente vai habitar corpos cada vez mais aperfeiçoados. Que a gente vai poder usar de uma forma cada vez mais saudável. E que não serão necessárias tantas dores, tantos esforços, porque a gente já vai ter uma identificação, um crescimento intelectual muito grande, um crescimento sentimental. O nosso afeto vai estar muito trabalhado. E esse afeto, inclusive, vai repercutir no cuidado, no trato, com o próprio corpo físico. Olha, isso é uma esperança, é uma alegria que não tem preço. Então, o trabalho não foi terminado. E aí, André Luiz continua. Quando há perda dos característicos sexuais, estamos informados de que ocorrerá espontaneamente, quanto às almas humanas, tiverem assimilado todas as experiências necessárias à própria sublimação. Então, observa só, quando a gente aproveitar esse nosso corpo físico, essas experiências que temos, ora como homens, ora como mulheres, né? A gente aproveitar bem, aprender tudo. Então, essas questões da forma, elas irão se desiluindo. Por quê? O importante, gente, é o armazenamento da experiência. Esse armazenamento da experiência que vai gerar em cada um de nós a competência, a autonomia, o entendimento. Isso é progresso, isso é elevação. E ele diz, rumando, após milênios, e aí tem o tempo. Não vai ser na próxima encarnação, ainda não. Mas com toda certeza, queridos, na próxima encarnação já estaremos melhores. A nossa fisiologia já estará melhor, é da lei, é o progresso. Agora estará indo o ideal? O ideal não, porque a gente não aproveitou tudo. Seguramente, nós sabemos que não aproveitamos tudo. Seguramente. É pouco a pouco, é passo a passo, e isso é milenar. Hoje, a lâmpada da nossa consciência está mais acesa e nós estamos mais atentos. Mas quanto tempo, quantas encarnações, quantos séculos nós passamos na inconsciência acerca do nosso próprio corpo físico? Quanto tempo? Então, a gente está acordando agora. E é claro que isso é o prenúncio de dias melhores, de um tempo melhor. Mas também é passo a passo. Porque a gente vai ter que aprender a utilizar o nosso corpo a cada momento. Aprendendo, reaprendendo, utilizando para a aquisição de todas as experiências necessárias. E aí ele fala, vou voltar um pouquinho, tá, meus amigos? Quando há perda dos características sexuais, estamos informados de que ocorrerá espontaneamente quanto às almas humanas tiverem assimilado todas as experiências necessárias da própria sublimação, rumando, após milênios de burilamento, para a situação angélica, em que o indivíduo deterá todas as qualidades nobres inerentes à masculinidade e à feminilidade, refletindo em si, nos degraus avançados da perfeição, a glória divina do Criador. E eu achei muito lindo quando ele diz em que o indivíduo deterá todas as qualidades nobres inerentes à masculinidade e à feminilidade. Por quê, meus queridos? A gente vai viver as experiências. Mas nem sempre a gente está atento em assimilar todas as qualidades nobres, não. É claro que algumas nós assimilamos até pela força das coisas, pelo abençoado planejamento recarnatório, a gente acaba aprendendo. Mas temos misturada dentro desse processo, misturado nesse processo, a questão do embrulho das paixões. Então, quantas vezes alguém por ser o provedor, e aí nesse momento é um lado ou outro, isso aí leva uma posição de intemperança, de domínio psíquico do outro, né? Quantas vezes o outro, por ser um servidor dentro da vida doméstica, para fazer essas atividades, a criatura está todo momento cobrando dos outros uma subserviência, uma reverência. Então, qual é a qualidade nobre que a gente vai adquirir? É quando a lei do amor estiver permeando, estiver sustentando a nossa posição como homens ou como mulheres. Porque se a lei do amor, essa lei de justiça, amor e caridade, que é a lei de Deus, ela passar, ela perpassar por essa nossa experiência, a gente não vai ter mais o machismo, a gente não vai ter mais as questões da sedução, né? Do aproveitamento do próprio corpo para conseguir questões material, tanto de um lado quanto do outro. A gente não vai ter isso. A gente vai ter a identificação no cumprimento dos deveres que não serão pesados, mas serão vistos com a alegria da possibilidade que Deus está dando para o crescimento moral daquele ser. Então, quando a gente chegar a esse ponto, a gente não vai precisar reencarnar, ora homem, ora mulher, não vai ser necessário mais isso. Porque a gente adquiriu a experiência. Mas sabe quando ele fala isso? Após milênios de burilamento, para a situação angélica. Então, durante um grande tempo, a gente ainda vai estar experimentando. Esse vai e vem, esse vai e vem. E muitas vezes, e vamos pensar bem, a gente pode experimentar. Mas em alguma situação, ainda até a gente pode espiar. E quanto é que vai ser uma expiação? É naquele momento que eu perverti o valor daquela experiência. Então, eu renasci em determinado gênero e eu usei ali para opressão, eu usei ali para subserviência, eu usei ali de uma forma totalmente contrária ao que a lei manda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar. Eu vou trocar na outra, ou nas próximas encarnaturas, eu vou vir naquele outro gênero e vou passar pela dificuldade para eu ver como dói, como dói determinadas posturas. É isso que vai acontecer. Mas aí, depois que eu aprender isso, através da dor, ou através do amor, né? Esse amor perpassando e me levando a ter o respeito, a olhar o outro como espírito, a olhar o outro como meu próximo, a olhar o outro como meu irmão. Quando isso se consolidar no meu íntimo, eu já não precisarei mais dessa grande diferenciação, porque eu já adquiri uma maleabilidade no meu entendimento. A minha experiência não vai ficar circunscrita, rasinha, naquele momento encarnatório. Eu vou conseguir fazer assimilações, comparações, e assim executar a lei do amor nesse dia a dia da minha vida. E André Luiz encerra dizendo assim, é em perigo de reconhecer, contudo, que não podemos ainda, em nossa condição evolutiva, formular qualquer pensamento concreto acerca da natureza e dos atributos dos anjos. nem ajuizar quanto ao sistema de relações que cultivam entre si. Não podemos ainda, né? Ainda está distante de nós. Mas a gente sabe que é um estado, assim, de perfeição, é um estado de um equilíbrio muito grande, é um estado de beleza muito grande, porque quem são os anjos? São os espíritos puros, que já entenderam a lei de Deus, que já sabem usar o seu potencial criativo, né? para a execução da vontade de Deus, que se sentem felizes, felizes por estarem juntos, felizes pelo trabalho, felizes pelo conhecimento, pela integração, por serem úteis. E assim, esse é o nosso futuro, né? Esse é o nosso futuro. A gente há de se sentir muito feliz, muito feliz mesmo, por estarmos sendo criaturas melhores. A gente há de se sentir muito feliz naquele momento em que eu sou um servidor. A gente há de se sentir muito, muito, extremamente feliz quando a gente entender que eu vim para fazer a vontade do Pai que está no céu, seja no corpo masculino, seja no corpo feminino, né? O que vai valer para mim vai ser a aquisição dessa experiência. O que vai valer para mim é o que eu agrego nessa experiência para me tornar uma criatura melhor. É esta a proposta da nossa vida. Pensemos nisso, meus amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.